Atenção galera, a partir de agora, música nova na programação da rádio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje você vai ligar o rádio E se ver numa canção Lembrando de alguns erros do passado Que até hoje te aperta um coração Me dei de corpo e alma e não foi o bastante pra você E sabe muito bem que agora é tarde Pra se arrepender Só me fez sofrer Eu sei que nessa hora você vai lembrar de mim E eu só tinha amor pra dar, você não quis Bem na hora em que a canção terminar E o locutor disser meu nome, você vai chorar E ver Que essa canção fui eu que fiz, foi por você Eu sei que nessa hora você vai lembrar de mim E eu só tinha amor pra dar, você não quis E bem na hora em que a canção terminar E o locutor disser meu nome, você vai chorar E ver Que essa canção fui eu que fiz, foi por você Hoje você vai ligar o rádio E se ver numa canção Lembrando de alguns erros do passado Que até hoje te aperta um coração Me dei de corpo e alma e não foi o bastante pra você E sabe muito bem que agora é tarde Pra se arrepender Só me fez sofrer Eu sei que nessa hora você vai lembrar de mim Que eu só tinha amor pra dar, você não quis E bem na hora em que a canção terminar E o locutor disser meu nome, você vai chorar E ver Que essa canção fui eu que fiz, foi por você Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que essa canção você vai lembrar de mim Que eu só tinha amor pra dar, você não quis E bem na hora em que a canção terminar E o locutor disser meu nome, você vai chorar Que essa canção fui eu que fiz Foi por você Beleza galera, vocês acabaram de ouvir Nil com a música Vai Lembrar de Vim Lançamento da Rádio Batida Eu sei Que nessa hora você vai lembrar de mim Que eu só tinha amor pra dar, você não quis E bem na hora em que a canção terminar E o locutor disser meu nome, você vai chorar E ver Que essa canção fui eu que fiz, foi por você Que eu sou eu que o locutor disser meu nome, você vai ouvir E ver Que eu sou eu que o locutor disser meu nome, você vai ver Obrigado.